Olá pessoal, daqui é o Vasqueto e hoje eu estou aqui que é para mostrar umas cenas que eu comprei no Amazon e no Ebay, eu vou começar com um comando que nós temos aqui, é um comando de Playstation 4 branco eu só tenho isto, então se tem um comando faz falta outro, porque de vez em quando eu jogo com alguns amigos, então por isso que eu comprei mais um eu não quis comprar o preto, porque o que eu tenho já é preto, apesar de estar totalmente modificado, mas eu preferi comprar um branquinho então agora eu vou abrir aqui para vocês verem como é que é o comando, deixa eu abrir aqui e aqui também, ok, já está, vou puxar, vamos lá, abre, abre, olha o capa, está aqui, caixa vazia, não preciso não ver tem aqui um catálogo, um manual da Sony, porque não adianta estar aqui a ler agora isso, é besteira, é lixo não sei como é que se usa um comando de Play 4 para tirar isso, então, está aqui o comando, bonito né é, isto não é bem branco, parece que é cinzento, ou sei lá, um branco acinzentado, sei lá, uma coisa sem parecida não é bem branco, 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 para ver como vocês podem ver, tem alguma diferença na cor, deve ser, como é que eles dizem na caixa branco, branco, white glaciar, é um branco glaciar, então está aqui o comando, é bem válido oh, negócio, está aqui o comando, então, para tirar daqui, e comprei também, comprei também, uma bateria que é para o meu controle de Xbox para quem não sabe, o Xbox vem com pilhas, que é uma vergonha, ainda usa pilhas, tudo aqui, e você tem que comprar o pilha, pilha, eu já tenho a minha Xbox há mais ou menos um ano, embora eu não precise trocar pilha toda hora, porque as pilhas que vieram são boas, mas, é estressante você tem que tentar comprar o pilha, por causa do, para jogar, etc, então, por isso, eu comprei o, comprei essa bateria, vou abrir isso, é para evitar estar toda a compra pilha, pelo menos assim, eu posso carregar, para ver se já é recarregável, é diferente das pilhas, que você, quando gasta, tem que deitar fora, abre, a ideia era extra-garacidade, mas eu não tenho a chance de abrir, então, por isso, o que é que tem que abrir, xboxone bateria Tá aqui, bateria, acho que isso encaixa assim, ok, então eu não fiz mais pilhas, olha que beleza, acabou o meu problema de pilha de carga no comando do Xbox One, eu tenho dois controles do Xbox One, eu primeiro testei com um, tá aqui, testei uma bateria já, então o meu problema com pilhas, o meu dinheiro em pilhas, pelo menos eu sei que já não vão, ele também traz um cabo USB, ou micro USB, sei lá como é que é isso, que é fixe, esses cabos fazem sempre falta, quando você pensa que tem muito, é mentira, eles fazem sempre falta, guardar é bom, vou guardar este, e comprei também alguns jogos, eu já ouvi falar muito de Call of Duty Ghost, mas na altura eu não comprei nem joguei Call of Duty Ghost, então aproveitei agora, que é para comprar, porque já tem um ano, já tem mais ou menos um ano de lançamento, então tá barato já, acho que eu comprei a 17 dólares, uma coisa assim parecida, comprei novo, fui ao Cabri, comprei, não vim, tava selado o jogo, e para ser sincero eu tô a gostar do jogo, né, eu tô a gostar do jogo, é fixe, eu ignorava muito, um amigo Google sempre dizia, que é para me experimentar Call of Duty Ghost, eu não experimentava, eu ignorava, porque eu já tava, já tava meio farto, meio farto do, dessa franquia, porque tem muitos jogos, Call of Duty, Call of Duty, Modern Warfare 2, Warfare 3, Warfare 4, Black Ops, Black Ops 2, então eu tava farto, então decidi parar, mas experimentei agora, quer dizer, também só comprei porque eu tinha comprado Advanced Warfare e gostei, então decidi também dar uma oportunidade no Ghost, então tá aqui Ghost, é bom jogo, eu recomendo, quem quiser, tá todo em português, graças a Deus, tá dublado em português, tem legendas em português, muito bom jogo, recomendo vivamente esse jogo, e comprei também o Shadow of Mordom, Terra Média, Terra Média, Shadow of Mordom, é bom jogo, eu acho que, deve ser dos últimos jogos que tem saído ultimamente, deve ser dos melhores, deve ser dos melhores, é um jogo muito bom, se passa no universo do Senhor dos Anéis, eu recomendo também vivamente o jogo, na verdade eu já tenho jogo há um tempo, mas, eu não fiz, não tenho nenhum gameplay no canal, porque de vez em quando você fica assim desmotivado, sem muita ideia de como meter no canal, mas eu prometo que eu vou, vou meter pelo menos uma gameplay que é para vocês verem como é que o jogo é, Shadow of Mordom, bom jogo, recomendo pelo menos para quem tem, ele tem mais uma coisa, esse jogo tem tanto para Playstation 4, Xbox One, tem também para Playstation 3 e Xbox 360, e para PC, então é um bom jogo, recomendo para quem não experimentou fazer, é um muito bom jogo, e comprei também o The Evil Within, eu ainda não joguei, eu recebi esse jogo ontem, e ainda nem joguei, não experimentei, não faço a mínima, quer dizer, já vi alguns vídeos no YouTube, mas eu não tive uma experiência com o jogo, eu vou jogar brevemente, se calhar trago algum vídeo no canal, acerca desse jogo, então não tem nada que eu possa dizer, por enquanto, sobre esse jogo, mas se já tens, se tem, já jogaste, diz alguma coisa aqui no comentário, acerca desse jogo, que é para ver, que é para ver, que é para me dar um incentivo, que é para mim poder jogá-lo, então, está aí, e comprei também, o Fifa 15, eu posso ser sincero, eu tenho o Fifa 14, mas, está aqui, eu tenho o Fifa 14 para Xbox One, mas eu nem jogo, eu nem me lembro da última vez que eu joguei o Fifa 14, hoje eu estava aqui com os amigos, a jogar o Fifa 15, e eu disse, tá, 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 tá piso, eu não sei se tem muita diferença gráfica do Fifa 15, que é para o 14, mas eu vou fazer, eu prometo que eu vou fazer um vídeo acerca disso, acerca do Fifa 14, vou fazer uma comparação entre os dois, para ver se realmente dá diferença, se vale a pena investir 60 dólares, eu comprei 60 dólares porque eu compro no Amazon ou no Ebay, não sei se vale a pena investir 60 dólares num jogo, porque não tem muita diferença com o antecessor, que é o 14, se calhar a única diferença que tem é da atualização dos jogadores nos clubes, né, como é o caso do Elbeck, que saiu do Manchester United, que é para o Arsenal, o James Rodrigues, que saiu do Monaco, que é para o Real Madrid, se calhar a única grande diferença que existe nisso, é mesmo com essas transferências, mas eu não posso dizer que eu não posso falar com muita propriedade, porque eu ainda não experimentei, quer dizer, ainda não fiz uma comparação dos dois jogos, graficamente, eu estava a jogar hoje o Fifa 15, mas eu não me lembro muito bem como era o Fifa 14, porque eu já não jogo Fifa 14, acho que há uns 8 meses, então eu vou experimentar para fazer uma comparação dos dois, então pessoal, por hoje é só isso que eu tinha para mostrar, é só isso que eu tinha que é para falar convosco, eu espero que vocês gostem do vídeo, já sabe, se gostar do vídeo, não esqueça de dar um like, um like, aqui é minha mão, um fish, e se não é inscrito no meu canal, inscreva-se no canal, que ajuda na divulgação, ajuda aí com tudo que tu puderes, meu canal ainda é pequeno, quer dizer, meu canal é pequeno, não, meu canal é minúsculo, porque eu tenho quase nada de inscritos, então se puder se inscrever no canal, inscreva-se, dá dica, diz o que é que tu queres ver no canal, quais são os jogos que você gostaria de experimentar, ou gostaria de ver no meu canal, eu vou deixar também o link da minha PSN e da minha Xbox Live, se você quiser me inscrever como teu amigo que é para jogarmos juntos, beleza, falou? Então pessoal, beijos e abraços, fui! E aí